O ato de cuidarmos uns dos outros é inerente ao ser humano. Por isso, hoje o Toda Mulher abre as portas do coração das favelas cariocas para apresentar um projeto que está transformando vidas. Eu estou falando do projeto Favela Compassiva, que atua na Rocinha e no Vidigal, oferecendo cuidados paliativos aos moradores. A força motora do projeto é a compaixão, mas do que a empatia pela pessoa que sofre, é uma determinação prática e contínua de fazer todo o possível e necessário para aliviar o sofrimento dela. Moradores capacitados, equipes multidisciplinares de profissionais da saúde e entidades públicas e privadas participam de uma rede comunitária que leva esperança até os pacientes com doenças que ameaçam a vida, apoiando também os familiares e cuidadores. Para falar sobre o projeto, eu recebo Alexandre Silva, implementador e coordenador das favelas compassivas Rocinha e Vidigal, Luana Tiné, psicóloga e voluntária profissional, Hilda Maria Ferreira de Sena, moradora da Rocinha e voluntária da favela compassiva. Olá! Sejam todos bem-vindos ao programa Toda Mulher. Gostaria imensamente de agradecer a disponibilidade de todos para falar de um projeto tão tocante, digamos assim, né? Doação, empatia, se colocar no lugar do outro. Então, eu gostaria primeiramente de começar com você, Alexandre. Explica para a gente de onde surgiu, porque uma ideia, um projeto que abrange tantas questões e transforma tantas vidas, acredito que deve ter uma história também por trás da iniciativa dessa implementação aqui, nas comunidades da Rocinha e Vidigal. Isso. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar compartilhando esse momento com minhas amigas, companheiras aí de favela compassiva. Nós três representamos um grande grupo, na verdade, né? Na verdade, a favela compassiva, ela nasceu não com a intenção de ser uma comunidade compassiva. Eu trabalho com cuidados paliativos já tem um tempo, sou professor na Universidade Federal e estava fazendo um estudo em gestão pública em saúde, na cidade do Rio de Janeiro, quando fui conhecer o Complexo do Alemão para ver gestão pública em saúde. Resumidamente, fui convidado para poder conhecer como se fazia gestão pública também na Maré. E quando ali cheguei, percebi o número de pessoas idosas, acamadas, que tinham em um nível de sofrimento considerável e isso tudo repercutiu num desejo imenso de fazer cuidado paliativo em favelas. Mas antes disso, de conhecer como as pessoas adoeciam e viviam com doenças ameaçadoras de vida. E aí iniciei uma busca por fazer uma pesquisa, inclusive para o meu doutorado, e quando eu fui atender as pessoas que tinham doenças ameaçadoras de vida, eu vi que o sofrimento era imenso, a pesquisa no primeiro momento nem foi para frente. Eu me vi no Vidigal como um espaço melhor para coleta e mais fácil por N questões. E quando comecei a fazer essa busca por essa condição no Vidigal, eu vi que tinha que organizar um grupo de pessoas para poder cuidar dessas pessoas de uma forma mais digna, porque o acesso ao serviço de saúde não é que não existe, mas existe uma fragilidade imensa dessas pessoas especificamente com uma doença ameaçadora de vida, mas especialmente aqueles nos últimos tempos de vida, últimos seis meses, um ano de vida, devido à alta demanda de cuidado e à especificidade do cuidado da atenção primária em determinado local. Então eu montei uma rede de amigos que me ajudava com consultas, com fraldas, com atendimentos, e quando fui fazer uma palestra no Congresso Carioca de Cuidados Paliativos, sobre cuidados paliativos em favela, alguém me contou que isso era um modelo que já existia fora do Brasil, chamado Comunidade Compassiva. E aí eu fui ler um pouco sobre isso, aí eu percebi que eu estava fazendo aquilo, eu e alguns moradores da Rocinha do Vidigal, sem saber que existia. E aí eu quis consolidar isso como uma Comunidade Compassiva, que é um modelo australiano que tem, criado por um sociólogo e médico, Alan Keleir, Suresh Kumar, na Índia. E aí eu, como os dois criaram sem um conhecer o outro, eu também desenvolvi sem conhecer que existia isso. E aí se instalou, de fato, a Comunidade Compassiva, com mais pessoas somando a esse desejo meu e compartilhando da mesma vontade de aliviar sofrimento humano de pessoas em processo crítico de doença ameaçadora de vida. Foi isso. Interessante, né? Você, moradores, com desejo, com atitude, com ação que, na verdade, outras já existiam, já existia o modelo. A iniciativa. E aí, pegando alguns trechos da sua fala, Alexandre, quando você fala que são cuidados paliativos, muitas vezes a pessoa já está num estágio terminal, então tem que todo aquele cuidado é psicológico, familiar, emocional, que faz a diferença. E aí, eu queria perguntar para a Luana, né? Luana, enquanto psicóloga e voluntária. Como que você vê... Porque, Alexandre, deixa eu ver se eu entendi também. O voluntariado tem o tipo de... pode ser um morador, né? Porque muitas vezes o morador, ele doa o seu tempo. Primeiro que cuidado paliativo é cuidado de uma pessoa com uma condição ameaçadora de vida. Não significa que ele está em fim de vida. Ele pode conviver 20 anos com uma doença ameaçadora de vida. O nosso projeto, a comunidade compassiva em si, não é para a pessoa com cuidado paliativo que está funcionalmente bem. É um cuidado paliativo nosso, nós escolhemos, não que isso só seja cuidado paliativo. É uma pessoa que está em cuidado paliativo, mas é uma pessoa que está mais próxima ao último ano de vida. Então, é isso. Outra coisa, como que se configura? O morador, ele está na comunidade, ele está vendo os seus vizinhos, ele está vendo o seu entorno. A pedra preciosa do nosso projeto é o morador, que quer conhecer o que é cuidado paliativo como leigo e quer, como leigo, ajudar as famílias a cuidarem dessas pessoas no domicílio. Isso é o voluntário local, é o agente compassivo local. O agente compassivo profissional são pessoas que não obrigatoriamente vivem na favela, mas querem se reunir e dar suporte ao morador voluntário para cuidar dessas pessoas. Então, a grande ponta é o morador. Os profissionais ficam na retaguarda. E ainda temos os agentes compassivos apoiadores. São pessoas que normalmente nem nunca foi ao Rio, mas que querem adotar um paciente. Que querem adotar com fralda, com suplemento nutricional, com colchão pneumático, com um transporte para a pessoa poder fazer uma radioterapia, que às vezes ele não consegue ir de transporte público. E tem um outro núcleo, que é a coordenação técnica, que é um grupo de profissionais que fazem essa ponte entre agente local, agente profissional e apoiadores. E além de tudo isso, que fazem a ponte com a atenção à saúde pública, a rede de atenção à saúde pública. Porque o projeto não pode caminhar separado da atenção à saúde pública. O SUS é a nossa grande base. A atenção primária é a grande ordenadora e coordenadora do cuidado. Então, nós temos que ter cuidado para não fazer nada sem estar em comunhão com a atenção primária à saúde, com a atenção especializada, que é o melhor em casa. Então, essa é a estrutura do projeto como um todo. Por isso que quando fala moradores voluntários e capacitados, equipe multidisciplinar de profissionais de saúde e entidades públicas e privadas, além da coordenação, é todo esse corpo estrutural do projeto. E aí, Luana, você enquanto psicóloga, qual o impacto que você acredita desse suporte emocional para esses cuidados paliativos? O principal impacto é eles se sentirem acolhidos. Eles se veem sozinhos, num desgaste emocional exacerbado. Muitos também dos voluntários locais se sentem um pouco deslocados quanto a isso, sem saber como acolher, sem ter uma técnica específica para isso. E a equipe de psicologia, ela dá esse suporte tanto para a família quanto para aquele paciente que está passando por todo um diagnóstico, todo um tratamento que desgasta a parte física e mental. E para esse voluntário local, que muitas das vezes se apega emocionalmente, afetivamente. Então, eles ficam todos chorosos, com muitas queixas, além das suas demandas que já carregam durante algum tempo. Então, a equipe de psicologia acaba dando todo esse suporte, fazendo atendimento online semanalmente para esse paciente, para esse cuidador, que é a família, ou o vizinho que se dispõe a cuidar porque não tem filhos próximos. E é esse voluntário local quando é necessário. Os próprios voluntários locais me procuram, falam que às vezes está um pouco complicado, e a gente acaba dando esse suporte técnico para conseguir até continuar com esse acolhimento, essa compaixão de ajudar o outro a passar por esse momento tão difícil. difícil, delicado, que requer uma série de cuidados, né? E aí, Ilda, seja bem-vinda mais uma vez. Eu gostaria de saber de você, moradora da Rocinha, como que tomou o conhecimento do projeto? Porque eu sempre falo aqui no programa, toda mulher, que informação nunca é demais. informação é a chave do conhecimento, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento dos nossos direitos, de possibilidades de transformação de vida. Então, esse projeto é uma grande porta, né? Mas, se não tiver o conhecimento do projeto, aí tem aquele entrave. Como você tomou conhecimento do projeto e agora faz parte do projeto enquanto voluntária, Ilda? Obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu recebi um convite de uma outra voluntária local, né? E eu já conheci a ela, nós duas participamos do programa da igreja, e ela, num dia, me convidou para fazer, para conhecer, na verdade, o projeto. E eu perguntei para ela de que se tratava, ela me explicou por cima, assim, mais ou menos, mas eu fiquei muito interessada em saber que era cuidar do próximo, né? De um vizinho ou de alguém que, às vezes, eu nem conhecesse. E aí, eu marquei com ela de conhecer, conheci o Alexandre, foi até numa festa junina, o barulho estava muito alto, e ele me explicando mais ou menos como é que funcionava, mas eu fiquei mais interessada ainda, muito curiosa, de saber como é que funcionava tudo. Eu fui numa reunião, aí tive tudo explicadinho, e gostei muito do projeto, eu achei que era muito minha cara, né? E aí, eu comecei a participar de tudo que acontecia lá. Tive meu primeiro afilhado, né? Minha primeira filhada, que eu fui visitar ela, e, assim, não tinha muito como interagir com ela, era uma pessoa um pouco difícil, mas depois a gente conseguiu fazer uma ligação bem legal, e, assim, eu entrei, se não me engano, em 2019, acho que foi em julho de 2019, e até hoje eu ainda estou aqui participando, e eu gosto muito, é uma coisa que me deixa muito feliz, ajudar o próximo, você ter uma ajuda, ajudar alguém que você nem conhece, que está precisando, que, às vezes, é sozinho, abandonado, não tem quem ajudar, não tem como pegar nenhuma água para si mesmo, para mim é uma gratidão poder estar fazendo isso pelo próximo. Alexandre, a Ilda, ela tocou na questão de apadrinhar, porque ela já está há um tempo e ela já se identificou durante todo o processo e apadrinhou um doente, um paciente, digamos assim, um assistido do projeto. Como que funciona esse processo de apadrinhamento? Quantos pacientes um voluntário pode apadrinhar, se é que tem essa determinação? Na verdade, a gente tem uma forma de organizar isso, porque tem algumas pessoas que são extremamente compassivas. A Ilda, por exemplo, se deixar, já teria 10 pacientes com ela, e dentre outras. Mas a gente pede para cada um assumir no máximo dois, extrapolando três, ele é o voluntário local, o morador que vai visitar. Então, a partir do momento que os voluntários profissionais definem assim, essa pessoa precisa de visita semanal, essa pessoa quinzenal, essa pessoa uma vez por mês, o voluntário local mantém contato com a pessoa e a família e faz visita pessoal para poder ir vendo. E fala para nós as necessidades, faz o que tem necessidade de fazer junto à clínica da família para poder fazer aquele vínculo que às vezes a família não consegue, ou o próprio paciente às vezes mora sozinho, ele não consegue se deslocar até lá. Então, o padrinho é aquele que adota a pessoa para facilitar o cuidado com ele. Luana, eu perguntei para a Ilda como que ela chegou no projeto, como que ela teve acesso. Ela é moradora. E você? Você é moradora? Conta como que o Favela Compassiva entrou na sua vida. Eu não sou moradora da Rocinha de Gal. Eu entrei através de uma urgência que apareceu numa das visitas. E aí uma amiga que é médica do projeto entrou em contato, me mandou mensagem perguntando se poderia fazer o atendimento de uma emergência. Eu falei que sim, que não teria nenhum problema em fazer isso. E aí ela falou assim, meu coordenador vai te ligar. E aí o Alexandre entrou em contato comigo. Eu não o conhecia pessoalmente. Ele me explicou um pouco da condição que estava durante a visita e pediu que eu entrasse em contato com essa paciente. Foi meu primeiro atendimento dentro da Favela Compassiva. Nem um pouco fácil, com muitas demandas, muitas adversidades atravessando a família. E logo depois do atendimento, eu entrei em contato com o Alexandre para dar um retorno sobre a condição que estava, o que tinha acontecido. E aí ele me fez o convite de permanecer na Favela Compassiva e já se vão três anos eu participando ativamente do corpo e da equipe da Favela Compassiva. e cada visita que a gente faz eu fico um pouco mais apaixonada pela equipe e pelo que a gente consegue proporcionar para as pessoas. Alexandre, dá para perceber na fala de todos vocês que o projeto Favela Compassiva é apaixonante. É uma rede que aumenta cada vez mais. Eu queria saber, existem critérios e se existem, quais os critérios para uma favela ser considerada Compassiva? Na verdade, Favela Compassiva é o nome que nós demos a uma comunidade Compassiva. Em Belo Horizonte já tem Goiânia, São Paulo, as pessoas foram criando outras. Mas, a partir do momento que tem pessoas que necessitam de cuidados de saúde e de apoio voluntário de quem vive ali e tem um certo grau de vulneração, ou seja, pessoas não em risco de alguma coisa, já na condição, ali já pode se estruturar uma comunidade Compassiva. Sabe? Agora, um critério, aí isso é interessante, um critério para ser voluntário local é ter vontade de aliviar o sofrimento humano. Um critério para ser profissional voluntário é conhecer cuidados paliativos, de preferência estudar essa área de alguma forma e ter disponibilidade e entendimento que voluntariado não é favor e é um compromisso. Isso que é o grande trunfo da coisa. Interessante essa fala, voluntariado não é favor, é compromisso. Aí, Hilda, e você, você conversa, você divulga, como se você fosse me apresentar? Por exemplo, eu, Marieta, estou tendo conhecimento, não conhecia o projeto, fiquei encantada, apaixonada, mas não conhecia. Como que você apresentaria esse projeto para mim? Geralmente, quando as pessoas me perguntam ou eu falo com o vizinho, olha, por exemplo, eu tinha um vizinho que eu encontrei os filhos levando ele para o hospital, aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, já era um senhorzinho, muito idoso, meu pai passou mal, está com arritmia cardíaca, está com isso, um monte de coisa assim, está com uma ferida, aqui no Sara, é hipertenso, aí eu falei com ele, ah, você conhece o Pavela Compassiva? E aí ele falou, não, eu falei, ah, Pavela Compassiva é um projeto que cuida de pessoas em cuidados paliativos, pessoas que têm uma doença que ameaça a vida, e se você quiser um dia conhecer, aí, como ele era próximo ao meu vizinho, eu falei assim, você bate na minha porta e não explica mais para você, porque ele estava com muita pressa, aí eu falei assim, mas a gente cuida, a gente vai, se precisar, vai na casa, se a pessoa for sozinha, a gente cuida da pessoa, dá banho, cuida da casa, faz comida, temos a sopa, todas as quinta-feiras levamos a sopa a essa pessoa, se não puder, ele botar no prato, nós mesmos colocamos, e assim funciona, é um projeto muito bacana, que a gente pode conviver, e aliviar o sofrimento do próximo, aí ele falou assim, meu pai não é daqui, meu pai veio passear, na verdade, aí levou um tombo, se machucou, mas meu pai é de Fortaleza, eu falei, tá, mas se você conhecer uma pessoa assim, um vizinho, que estiver doente, que estiver nessa necessidade, você fala comigo, que aí a gente faz uma visita a ele, e vê se ele é, se ele consegue, se ele entra no projeto, né, se ele é, esqueci agora pra lá, vou, próximo a entrar no projeto, sim, enquadra, isso, ele, isso, ele vai poder entrar no projeto, e aí, daí ele pegou e falou pra outros vizinhos, né, e até quando eu passo, na minha vizinha, tá vindo do projeto, que eu venho com a camisa, né, sempre quando eu venho com a camisa, tô vindo dela, e a minha vizinha agora já até começa a espalhar boca a boca, fazer a divulgação, olha, se você tiver alguém doente, e eu já fui visitar outras pessoas, que não é legível o projeto, né, mas aí, agora, aonde eu moro na vila, que é na Rocinha, já todo mundo conhece, quando a gente passa, fala, oi, favela compassiva, oi, compassiva, é desse jeito. Esse, esse boca a boca, Alexandre, faz a diferença, porque por mais, acredito eu, que tenha, que existam critérios, né, pra ser elegível, pra fazer parte do projeto, mesmo que essa família, como a Ilda bem colocou, não faça, tenho certeza que ela vai comentar, quando ela encontrar alguém que, que possa fazer parte, então, esse boca a boca, faz a diferença, Alexandre? É, o uniforme, e a boca, é o que faz toda a diferença, porque na verdade, as pessoas perguntam o que é, né, e eu acredito que mais do que isso, é o exemplo de cada um, né, o boca a boca, ela é importantíssima, porque a pessoa que foi cuidada por nós, ele vai contar, como a Ilda falou, ele vai contar o outro, que vai contar o outro, que vai falar com o outro, e vai embora, né? Existe uma estatística, de aproximadamente, digamos assim, de quantas pessoas hoje, elas são atendidas, na favela compassiva, tanto da Rocinha, quanto do Vidigal, Alexandre? Hoje nós temos um número teto, de 41 pessoas, que a gente consegue atender, nas duas comunidades, é, no momento, nós estamos com 33, três pessoas assistidas por nós, nesse momento, até hoje, desde a fundação, a gente já atendeu aproximadamente, 140 a 150 pessoas, até hoje, que a grande maioria, fizeram, é, a passagem, o fim de vida, o óbito conosco, né, pelo projeto. Luana, no âmbito emocional, né, você é psicóloga, quais seriam os principais cuidados paliativos, né, nesse projeto de favela compassiva? Eu costumo dizer que, quando você está em fim de vida, você não tem mais o porquê querer sanar, é, traumas do passado. Até porque, quando você recebe um diagnóstico de uma doença, que você não vai ter a possibilidade de curar, já é um grande trauma, porque ninguém tem essa expectativa. Então, a equipe de psicologia, ela começa a fazer intervenção daí, é trazer qualidade de vida, e tentar, é, deixar equilibrado, esses altos e baixos, que o próprio tratamento, e a própria passagem, durante os dias, vai fazer. Vai ter dias, que a pessoa vai acordar bem, alegre, vai ter dias, que ela vai acordar muito mal, que muitas das vezes, ela não quer nenhum atendimento psicológico, ela quer ficar no pintinho dela, e a gente tem que entender que o silêncio fala, que o outro, quando está com dor, ele não vai estar disponível, nem disposto a querer conversar com você, e tampouco falar daquilo que está angustiando, e doendo nele, porque é a própria doença, a própria evolução dela. Então, a equipe de psicologia, acaba fazendo, trazendo conforto, e como o próprio Alexandre fala, trazendo vida nos dias que se tem, e não tentando sanar traumas, para aumentar dias na vida. É importante pontuar também, que dá para perceber, que precisa-se também de sensibilidade, né? É um momento muito delicado, saber até onde pode ir, e até onde deve se respeitar. Então, temos muito ainda para falar, tenho várias perguntas, e tenho certeza de quem está nos assistindo também. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Toda mulher vai para aquela pequena pausa, por isso não sai daí, porque é rapidinho, tá? Estou te esperando. Toda mulher, 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 Toda mulher,